Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão estrategista. Hoje, para falar da Minerva, o resultado foi bem tranquilo, bem alinhado, especialmente quando a gente olha anualmente. Eu deveria ter optado por fazer o Burger King, que foi um resultado muito mais cheio de nuance. Dei uma entrada agora no ativo devido à tranquilidade que eu estou com médio e longo prazo, já vejo uma virada, mas, de qualquer forma, eu consigo... Era palpável a tensão que está em todo mundo aí pela situação com a Minerva, tá? De queda de preço, derretimento de preço. Então, achei melhor, simplesmente, dar uma confirmada aqui. Na vez de investimento, a empresa é a maior exportadora. De carne bovina na América do Sul, com 18% do market share, dividida ali entre indústrias do Brasil. A Trina Food, que é a parte que cuida da operação na América do Sul, e a Trading, que acaba ali sendo muito mais útil como adquirente de inteligência de mercado. Então, acaba fazendo negociação ali, gerando esse conhecimento que ajuda na nossa negociação futura. O operacional super alinhado, cenário amplamente descrito no vídeo do segundo trimestre de 2020. Os últimos acontecimentos mais relevantes também espizinhados a fundo no terceiro trimestre de 2020. Todos eles aqui na descrição. Então, assim, não é como se tivesse uma sequência grande de coisas aqui para explorar e ir a fundo, tá? Aqui, as novidades são basicamente o contrato da Salik, o contrato de fornecimento para o Oriente Médio com a Salik, a Saudi Arabia Livestock Investment Company, que é justamente a maior acionista nesse momento, se não me engano, da Minerva, o braço ali de investimento da Arábia Saudita em livestock, em gado, poultry, frango e por aí vai, tá? E o dividend yield, que bateu ali próximo dos 11%, então super positivo para quem está comprado no ativo. Esse dividend yield, antes que a galera me pergunte, deve ser votado na Assembleia com os acionistas no dia 12 de abril e dia 13 passa a ser ex-dividendo, se não me engano, o pagamento dia 21 de abril. Então, está aí as datas, tá? Fora isso, uma continuidade de tese culminando ali num ótimo ano, né? Deve render uma análise super enxuta, não sei quanto tempo eu vou falar aqui porque eu não consigo prever o futuro, mas basicamente deve ser um negócio bem tranquilo. A perspectiva é de um semestre mais apertado no primeiro, na primeira metade do ano 2021 e um segundo semestre, desculpa, mais do que compensando esse primeiro semestre mais apertado. Isso daí, na verdade, é um pouco mais elástico, mas basicamente o que a gente vê sempre, né? A sazonalidade é um pouco pior no primeiro semestre, segundo semestre geralmente muito mais agressivo para frigorífico em geral, né? Primeiramente, um do diligence, tá? Antes de partir aí para a tese de investimento, a panorama empresarial é algo que eu gosto, apenas como curiosidade aqui, né? Porque não teve nenhuma mudança mais inesperada ou agressiva, mas é sempre bom para dar uma noção de como é que está a empresa. Quem quiser mais a fundo, a fundo mesmo na operação, os vídeos aqui embaixo, mais do que descreve, tá? Os países de operação e market share da exportação da América do Sul estão aí na tela, tá? Participação das divisões na receita bruta é o próximo gráfico que eu coloco, justamente para dar uma noção ali de como é que foi a participação de cada uma das divisões. A abertura da parte exportada por divisão, agora na tela. Isso tudo aí para quem quiser pausar, é uma passada rápida, é mais do que padrão, é o que a gente tem visto se repetir trimestre a trimestre, tá? A visão consolidada do trimestre e últimos 12 meses da exportação, tá? Para dar uma continuidade. A utilização da capacidade instalada, esse é um ponto que é interessante, uma vez que a gente vê ali a continuidade da melhoria na operação do Brasil, né? Na utilização da capacidade instalada, ainda com espaço, uma vez que o ponto ótimo ali para a gente é 80% de utilização, tá? Deve ser atingido nos próximos trimestres, então não é o que propriamente preocupa, a gente está vendo aí a evolução paulatina. Especialmente sem food service, sem uma força de demanda considerável ali, né? Que é restaurante e tal, que ainda estão operando ainda muito não no ponto ótimo, né? Válido colocar na tela os dois quadros de ESG, isso porque eles têm lá uma... Durante a teleconferência agora, virou praxe, né? Fazer uma extensiva explicação de quais são as medidas de Environment, Social e Governance, meio ambiente social e de governança. Quem tiver real interesse em entender paulatinamente aqui, dá uma olhada na teleconferência, tá? Que o Cassiano, sim, o Cassiano explica bem a fundo, o Cassiano da Minerva. É engraçado, parece que eles estão falando comigo durante a teleconferência. O operacional bem positivo, especialmente o resultado anual, tá? A gente vê a receita líquida crescendo 17,4% year-on-year trimestre a trimestre, tá? Versus o mesmo período do ano passado, EBITDA, com crescimento de 2,2% year-on-year, o que implica, obviamente, numa queda de margem, tá? A margem vai pra 10,8% versus 12,4%. Vale a pena lembrar que esse 12,4% no quarto trimestre de 2019 é um ano atípico, ali onde a gente estava no auge da ISF, da African Swine Fever, na Febre Suína Africana, e, obviamente, foi beneficiado consideravelmente aquele quarto trimestre de 2019. Não vejo esse resultado como negativo, especialmente quando a gente olha ano a ano. Comparativo, a gente vê que foi bem positivo. E quando a gente olha o anual, a gente vê o crescimento de 22,4% do EBITDA, 13,3% da receita líquida, o que justamente gera ali é um crescimento de 10,2% da margem de EBITDA em 2019 para 11% neste ano de 2020. Então, a gente tem ali um resultado bem positivo, uma continuidade ali de consistência bem positiva, tá? O lucro líquido atinge 114,1 milhões de reais, uma queda de 53,2% year-on-year. Novamente, aquele período de quarto trimestre de 2019 bem atípico, tá? Anualmente, aproximadamente, 700 milhões, nos rendendo aí um dividendo adicional, como nós vemos na tela, que vai ser levado à Assembleia, né? Eu volto a repetir, 12 de abril, fica aí no dia 13 de abril sendo aprovado, né? Que deve ser o que acontece, dividend yield aí de aproximadamente 11% dos maiores entre as empresas que liberaram dividendo em 2020. Então, assim, é a Minerva atingindo aí mais um ponto do que foi prometido. A consistência deles é impressionante, justamente gerando valor para o acionista, como dito, paulatinamente, inúmeras vezes, e avaliado aqui pela gente sem grande dificuldade. A alavancagem no trimestre tem um leve aumento, especialmente pelos dividendos pagos e recompra de ação. Essas recompras de ação, eles fazem, costumam fazer quando o preço está muito derretido do ativo, justamente se aproveitando daquele momento e fazendo um buyback, construindo ali posição na tesouraria pelo preço não estar valorizado como deveria. Então, eu vejo esse movimento como muito positivo quando é feito desse jeito, tipo, ah, vocês não vão pagar o que a gente merece pelo ativo, a gente compra e depois repassa. Ou faz follow on ou revende no mercado, ganhando um delta de grana aí durante esse período, né? Deve continuar acontecendo se o preço do ativo continuar depreciado, como foi informado pelo Ticli durante a teleconferência, tá? 2,4 vezes é a alavancagem atual versus 2,2 vezes no terceiro trimestre do investimento. Então, a gente tem um leve aumento, como explicado aqui agora. Ainda 356 milhões de reais on the money, né? Que não tem porquê não executar. Dos bônus de subscrição, durante aquela subscrição feita alguns anos atrás, aí, né? Algum tempo atrás. A política de rédeo cambial da dívida se mantém, o que é bem positivo, garantindo ali que a alteração no câmbio não seja algo problemático pra gente. Cronograma e posição de caixa muito tranquilos, dão aí um médio e longo prazo bem consideravelmente suave pra gente não ter que se preocupar com isso. Fluxo de caixa líquido positivo pelo 12º trimestre, isso aí que passou na risca ali, tá? Aproximadamente 1,9 bi de fluxo de caixa livre em 2020, bem forte a geração de caixa, o que justamente ajudou ali muito a reduzir essa alavancagem, né? E aproximadamente 32 milhões, bem, 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 quase no quarto trimestre de 2020. A conversão anual de EBIT dá pra fluxo de caixa livre muito forte, próximo ali dos 90%, o que é bem positivo. A manutenção disso nesse nível de 90%, que é muito forte, não é garantida, mas a gente tem ali uma estimativa do time financeiro da Minerva, liderado pelo TIC, ele disse algo entre 60% e 90% de conversão EBIT da fluxo de caixa livre, tá? A tese continua bem alinhada, a operação sólida, o primeiro ponto, tá? Como visto no... Desculpa, no DUDELGES, quase que não vai aqui. A melhoria, ano a ano, mesmo com o COVID, sem food service, disponível por grande parte do ano, como demanda ali pra gente, a arroba do boi, consideravelmente mais forte durante o ano, e ainda assim, um ano muito, muito positivo. Então, mostra ali a capacidade da empresa de repassar esse custo da arroba mais cara pro cliente final, que a gente vem comentando paulatinamente todo o trimestre. Segundo ponto é o posicionamento geopolítico, tá longe de possível guerra comercial, e eu tô falando especificamente dos Estados Unidos, China, agora também, Austrália, China, que também tá meio que dando estresse ali, e a China assumindo maior posição de comércio internacional com a União Europeia e tomando o lugar dos Estados Unidos, também é outro ponto ali que ajuda, a gente não tá envolvido em nada disso. Grandes players com dificuldade, a gente cita aí a Austrália especificamente, a moeda depreciada, então o dólar mais alto ajuda no ganho de competitividade, quando eu tô falando de exportação de produto, a gente aqui é 60%, 70% exportação, um pouco de pressão pela rouba e pela falta de oferta aqui no Brasil, sendo repassada pela empresa como comentado, então nada que a gente tenha que se preocupar demais, a empresa opera muito bem comercialmente, sabe muito bem fazer o trabalho dela, essa é a grande parte da graça nessa operação, a gestão é muito boa. Terceiro ponto, você tá extremamente pressionado, a gente ainda tem a SF, African Sign Fever, a Febris Unia Africana não resolvida, a gente viu alguns surtos reaparecendo, especialmente ali China por fazerem uso de uma vacina que não era propriamente válida pra isso e acabou reacendendo o negócio e novamente players com dificuldade, então Austrália com dificuldade de produção e por aí vai, a gente tem ali um momento aí que continua sendo positivo, a quantidade de surtos aí de gripe aviária também é outro ponto que vem pra acabar favorecendo o consumo de carne bovina, especialmente se a gente considerar a H5N8 que conseguiu passar de um frango, de uma ave pra uma pessoa, não sei se foi um frango especificamente, mas de uma ave pra uma pessoa agora pela primeira vez informada na Rússia. Novos motores de crescimento fecha justamente essa tese de 4 pontos comentada extensivamente nos outros vídeos, então não vou ficar entrando aqui ponto a ponto, qualquer outro vídeo, terceiro trimestre de 2020, segundo trimestre de 2020, você consegue muita informação, a análise avançada de dados é um deles, e-commerce, que a gente viu mais incipiente agora querendo abrir mais, Venture Capital muito positivo, inclusive responsável pela compra da Clara Foods recentemente, deve vir, a gente deve ver mais inovações ainda, tem algum dinheiro ali naquele fundo pra gastar, Joint Venture na China que tá em andamento, e agora o contrato com a Salic pra fornecimento no Oriente Médio, um movimento bem positivo, novamente, mais, mais a continuidade dessa tese de investimento que é bem positiva. Minha posição, preço médio na faixa dos 6,10, isso porque eu tenho uma posição ali que é composta também de BIF11, que é as opções de compra dadas como bônus de subscrição, então aquilo ali acaba afetando, como eu recebi elas de graça, acaba afetando o preço médio do que eu tenho na operação, com esse preço de hoje que tá aproximadamente em 6,10, não me preocupa, vejo um longo prazo bem positivo pro ativo, zero preocupado, a operação rodando muito alinhada conforme esperado, isso daí a gente vê paulatinamente, tanto é que basicamente eu descrevo o que aconteceu aqui na análise, não tem muita emoção, isso é super ótimo, a emoção aqui tá 100% na oscilação do preço que é causada ali mais pelo estresse do mercado e falta de conhecimento de qualquer outra coisa, a tese muito amarrada, zero preocupado com a queda do preço do ativo no curto prazo, falta a compreensão do mercado no que tanja o ativo, como eu falo inúmeras vezes e aí no trimestre passado eu dei trocentos exemplos do porquê que falta esse conhecimento, o maior foco que eu vejo é justamente imaginar o futuro da operação com as mudanças do que acompanhar o dia a dia, então a gente tem ali uma baixa alavancagem que vai permitir tanto gerar mais valor para o acionista que é o caso agora do dividendo ou investimentos mais agressivos, os investimentos em tecnologia, o caso da Clara Foods bem positivos, podem mudar consideravelmente o panorama aí para a empresa, o contrato com a Salic bem positivo, a JV na China pode dar um espaço muito grande, toda a evolução de fitossanitário no planeta, gripe aviária, febre sinal africana e por aí vai, pode dar um panorama bem positivo também, o fluxo de caixa livre forte, o que é muito positivo, ajuda a gente tanto a gerar valor para o acionista quanto a reduzir a alavancagem e o ESG com foco bem positivo, recebeu agora um segundo lugar em um desses rankings de meio ambiente, o que acaba sendo mais uma confirmação de que o trabalho está sendo feito muito positivamente com o QR Code para a carne e por aí vai, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, eu vou investir com sim, só ir lá falar comigo, sempre respondo, não tenho qualquer problema e vale lembrar que quem aprende a pensar boa supera, com um merado de detalhe, um grande abraço!